Toda a galera do Rio de Janeiro Galera de Salvador, Bahia Tem galera da boca do Rio Cute aí! E amor, eu gosto tanto de sentir o teu sabor E ver TV contigo no meu cobertor É bom demais amor sentir o teu carinho Mas não, não me deixe sozinho Que eu sou vida louca Quando eu perco o controle eu parto pra cima e beijo na boca As meninas dançando, é o mundo se acabando Eu libero a tequila, a visca novinha já vem rebolando Volto pra ousadia, eu me jogo no mundo Até de madrugada vai ter cachorro de amor vagabundo A festa na suíte alivia o estresse Eu sei que a mulherada é a criptomita que me sai do chão, vai! E amor, fica sozinho da caô Vê se me entende por favor Que eu sou do jeito que sou, se você der mole eu vou Se você der mole eu vou, eu vou não me deixe sozinho E eu sou vida louca, que eu perco o controle Eu parto pra cima e beijo na boca As meninas dançando, é o mundo se acabando Eu libero a tequila, a visca novinha já vem rebolando Volto pra ousadia, eu me jogo no mundo Até de madrugada vai ter cachorro de amor vagabundo A festa na suíte alivia o estresse E amor, fica sozinho da caô Vê se me entende por favor Que eu sou do jeito que eu sou, se você der mole eu vou Se você der mole eu vou, eu vou Amor, fica sozinho da caô Vê se me entende por favor Vê se me entende por favor Que eu sou do jeito que sou, se você der mole eu vou Se você der mole eu vou, eu vou Amor Ô musicão Você que eu adoro Segura nesse swing aí que se é sucesso a gente toca Vem, vem